E aí, povão, bom dia, beleza? Sou o Pedro da Partiu Arraial, eu tô aqui hoje no Deck dos Pescadores. Pode fazer a foto, a galera tá atrás de mim aqui, ó. Todo mundo fazendo foto. Show? E hoje o caminho vai ser inverso, hein? Hoje a gente tá aqui no Deck dos Pescadores, tá indo direto lá pra Janela do Paraíso. Lugar top, vou mostrar pra vocês tudo. E hoje, galera, tá bem bem zoado aqui, tá bem mexido. Tá mexido pra caramba. Tá aí a Daz fazendo foto, beleza? Fala, galera. Show? É YouTube hoje, Jair pro YouTube, hein? Show? Tamo junto, vamos nessa. Tamo aqui no Deck dos Pescadores oficial, que é o Instagram deles. Olha o Gerson aí, ó. Que é o chefe do Deck. Fala, Gerson, beleza? Tá a galera te dando foto aí. Beleza? Show? Show? A galera de BH aí, ó. BH, hein? Valeu, tamo junto. Gente, Deck dos Pescadores oficial é o Instagram aqui do Deck. Tem o primeiro Deck dos Pescadores que é o Deck do lado, beleza? É onde eu costumo fazer mais as fotos aí. Mas hoje o primeiro o Deck estava fechado. Então o Deck dos Pescadores está aberto. Eles fizeram até um balanço novo lá, lá. O balancinho lá, ó. Tá vendo lá? Tem um balanço novo. É isso aí. O mar tá bem agitado hoje. Tá bem zoado o tempo aqui. E aí, galera, tá aí fazendo foto. Vamos nessa. Trilha. Partiu. Ó, hoje eu vou fazer vídeo pro YouTube, tá? Então, tipo, vou filmar tudo aqui, hein? Filmar 20 minutos aí de subida e agora vamos nessa. Vamos encarar essa subida aí, ó. O negócio aqui é tenso. Pode ir, Pedrão. Vai lá. Pode ir. Pode ir, gente. Puxa o bonde aí. Galera, a subida aqui é tensa mesmo. Mas uma coisa legal que eu quero falar com vocês é o seguinte. Chegando aqui, ó, descendo essa escadaria vocês vão lá de cara com esse espaço aqui, ó. E se vão. Pro lado de cá tem o primeiro Deck. O Deck dos Pescadores, aquele que eu fiz as fotos agora. Aquele balanço ali, ó. E pro lado direito, pra esse caminhãozinho ali, ali na frente tem o primeiro Deck. Aquele Deck grandão lá que é onde eu costumo fazer mais as fotos. Beleza? Então, vamos fazer o caminho de volta aí. Subindo. Porque eu vou te falar, meu irmão. O negócio tá puxado. Tô cansado hoje. Hoje teve barco de manhã. Quer dizer, não teve barco de manhã. O barco hoje foi cancelado, o passeio de barco. A gente cancelou por quê? Porque a Marinha do Brasil proibiu o desembarque nas praias. Então nem Ilha do Farol, nem Prainhas do Pontal podia desembarcar. A gente fez o quê? Preferiu avisar o pessoal cancelar o passeio hoje e remarcar pra amanhã. Algumas embarcações saíram, mas a nossa não saiu. E a gente avisou antes. Beleza? Pega o pessoal aí, ó. Tudo bom? E aí, gente? Olá. Começa. Subindo aí. Na força do ódio. Simbora. Vou acelerar isso aqui porque eu não tô aguentando, não. É isso aí. Cheguemos. Tô morto. Tô vivo. Morto e vivo? Não. Tô morto, mas tô aqui, né? Melhor assim. Galera, vamos nessa. Simbora. Olha lá em cima. Perdão, aqui de cima. Pensar que tem uma vista maneiraça. Daqui dos pescadores. Que é irado. Essa vista aqui em dias com água mais clara pra ficar propres. Show? Vamos nessa. Janela do paraíso. Eu tô morrendo. Vambora. Tô moído. Verde e amarelo. Simbora. Vamos nessa, galera. Aí o casal, olha aí. Tudo home office. Não podia estar aqui não, hein? Partiu. Vamos subindo agora. Pessoal, tomar cuidado também com essa calha aqui, ó. Essa susura de concreto que a gente vem caminhando, tá vendo? Toma um pouco de cuidado com isso porque essa parte toda aqui era da Alcolis. Daquela empresa que captava água aqui. tem até uma chaminéz lá embaixo, ó. Era tudo da Alcolis. E com o tempo isso aí foi desmoronando, tá vendo? Então fiquem de olho aí nisso, tá? Cuidado aí. Agora vamos subir devagarzinho. Vou filmando aqui na frente pra vocês verem aí como é que é. É uma trilhazinha bem curtinha, então tem que ficar atento aí. Total. Atenção total, beleza? Mas a parte aqui de baixo eu sempre costumo falar Tudo bem aí? Tudo certo? Cansaram ou não? É ruim? Toma no câncer não, cara. Ó, essa parte aqui era uma caixa d'água, né? Uma cisterna. A água era armazenada aqui e por gravidade, né? Por pressão, ela entrava nessa calha. Ia com força até achar a Alcolis lá, a parte fabril, pra resfriar as caldeiras lá. A água era captada ali da bomba, né? O nome bomba é justamente por isso, pessoal. Porque tinha uma bomba enorme ali que sugava água. Aquele canal ali. E ninguém podia mergulhar ali. Hoje a galera mergulha, faz foto ali, mas naquela época eu não podia não. Quando a empresa funcionava, né? Da 2006. Show? Então, ó. Tá aí essa cisterna, as linhas da Alcolis. E essa parte toda aqui, ó, era da empresa, entendeu? Toda essa área aqui era uma área fechada. Ninguém podia estar entrando aqui fazer foto, nada disso. Só os pescadores e moradores locais, né? Podia ter acesso. Essa estrada aqui, ó, era uma estrada por onde vinha caminhão também, os caminhões que vinham, paravam aqui, ó. E aí tinha manutenção dos motores, né? Eles retiravam os motores, entrava e saía gente, ficava um guarda aqui, tinha uma cancela aqui também, fechada, o guarda aqui tomando conta, e pra cá só podia passar quem era morador ou pescador. Mais ninguém. Era bem restrita essa área aqui. Janela do Paraíso. Vamos lá. Isso aí, gente. Agora vamos chegar aqui na janela? Janela do Paraíso, ó. É isso aí, vamos nessa, hein. Aí todo mundo aí, ó, fazendo foto, vídeo, ó. É isso aí. Legal. Todo mundo aí, ó. Tem até trilha sonora aí, ó. Até trilha sonora. É, embaixo aí, ó. Show? Esperando saber se a gente puder fazer foto. Topzera. Só esse aqui, ó. Olha, galera, tudo bem? É, só mostrar pra galera aqui. Esse cara que eu costumo fazer foto aqui, é top, eu também estou fazendo foto. Curto pra caramba. Esse pedaço aqui é irado, ó. Tem aquela escadaria aqui embaixo também, a escada do céu também é legal. E toda a estrutura aí. Embaixo daqueles pescadores. A vista aqui é muito top também. E olha só a força da água, cobrindo toda aquela área ali. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver o pôr do sol de lá, ó. Olha aquela parte de trás. Lá é lindo, cara. Olha as ondas. Nossa, 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 nossa. Quebrando tudo. Legal, né? Bom, vamos esperar a nossa vez aqui pra gente fazer as fotos na janela do paraíso, ó. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Legal aí, a galera fazendo foto na janela. Deixa eu me marcar a janela ali. Legal, né? Isso aí. Cada uma só vez, né? Olha a cara aqui. Aí, galera. Acabamos aqui na janela do paraíso. Agora vamos descer nessa escadinha aqui e vamos fazer umas fotos legais ali. Vamos fazer aqui. Tá top. Top. Friseira. Fazer umas fotos nessa escadaria. Vamos nessa? Aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó. Era uma sala de máquinas também, tá vendo? Era uma antiga sala de máquinas também. A parte de cima aqui, ó. É a do janela do paraíso. Aí, ó. As máquinas aqui, ó. Da empresa, ó. Legal, né? Vamos descer. Vamos lá pra essa outra escadinha aqui de baixo. Descendo, vai descendo. Podendo. Devagarzinho. Devagarzinho, tô. É isso aí. Aqui mesmo, tá? Aqui. Esse aqui é o ponto. Aqui, ó. Legal? Aqui que eu faço minha arte. Vamos nessa. Bom, galera. Finalizado aí as nossas fotos. Show. Finalizou as fotos na escadaria ali. Aquela escadaria do céu. Escadaria muito linda aqui. Dentro da região do paraíso. Top. Feizeira, galera aí. Vamos nessa? Partimos? Vamos embora. Todo mundo chegando já, ó. Ficando lotado aqui. Tem mais gente aí também tirando foto, ó. Show. Vamos nessa. Vamos voltar. Voltemos. Fala aí, gente. Olá, tudo bem? Vamos embora. E aí? Vamos descer? Voltemos. Ó, a situação é engraçada agora. A gente tava ali tirando foto. Aí tinha um casal ali. Aqui, porra aqui. Tinha um casal ali. E a mulher tava desesperada com o cara. Acho que ela ia matar ele, não é não? É. A mulher tava desesperada. A mulher começou a gritar com o cara. Faz direito! Sou cã! Tal! Aí, eles olharam pra mim. Ela olhou pra mim e falou assim. É por isso que eu vou pagar fotógrafo. Gente, é isso aí. Tem hora que, cara, seu iPhone 13 não vai funcionar não, amigo. Porque o que falta é, sabe, a criatividade, é o ângulo da foto, é a edição, às vezes. Mas, assim, muito mais o ângulo, né, cara? E ter ali o feeling de preparar, entendeu? A foto, diminuir a claridade, dar uma editada, dar uma mexida editada. Não, não, dar uma mexida na câmera, entendeu? Mexer no ISO, um pouquinho da claridade, do brilho. Esse tipo de coisa que faz a diferença na hora que você vê a foto. Não é só chegar ali, clicar e pô. Já vi uma pessoa uma vez que falou assim pra mim. E aí, galera, ali? Tirando foto também no deck. Uma vez uma pessoa falou assim pra mim. Pô, mas é só você chegar ali e clicar. Então, meu amigo, um clique desse vale milhões. Por quê? Agora, sem sacanagem. Por quê? Porque, cara, é muito curso, né? Eu fiz muito curso. Tem muita gente que não faz. Cada um, né? Pra você ver o reflexo disso na foto. É impressionante, cara. Cada curso que eu faço, toda vez que eu vou lá e tiro milzão, e pago um curso daquele irado, pra poder ter umas fotos melhores, Toda vez que eu faço um curso maneiro, cara, eu vejo o reflexo disso na minha foto. Eu termino o curso, então no meio do curso eu consigo perceber que minha foto melhora muito. A qualidade da foto melhora, aumenta, né? Você começa a ter mais dinâmica pra fazer as fotos, principalmente os vídeos, cara. Eu tenho feito muito curso de vídeo, edição de vídeo. Cara, eu tenho visto que meu vídeo melhorou muito. Do primeiro que eu fiz pra esse último agora, que a gente fez do casaco, do corta-vento preto, que a gente fez até com a Carol dentro da academia. Cara, um ambiente fechado. Pô, gente, eu consegui ter um resultado absurdo. Por quê? Perdi milzão, cara. Fui lá, paguei mil reais num curso online, e me acabando de estudar lá, olhando os cursos, e tendo que baixar aplicativo, e baixar programa, comprar programa, entendeu? Aí tendo que comprar equipamento melhor, pra poder fortalecer isso. Pô, tô dando um desabafo aqui pra galera, porque, pô, às vezes a pessoa fala assim, ah, é só clicar ali. Então não é assim não, beleza? Não é só clicar não, hein? Tamo junto. Aí não passa raiva lá, que o maluco lá quase apanhou, mano. É isso aí, gente. Tamo junto. Tamo nessa, hein? Voltando do deck dos pescadores. Eu tive um momento desabafo agora aqui. Tava desabafando com a galera, falando sobre os cursos que eu fiz, edição de vídeo, de foto e tal. A galera vem e fala assim, ah, só dá um clique e tal. Pô, não é, né? Só dá um clique, né? Mas acabou, né? O momento desabafo já foi. Tamo nessa. Partiu. É isso aí, gente. Terminamos a nossa trilha 1. A gente foi hoje até o deck, né? Depois da janela do paraíso. O tempo tá meio zoado aqui, mas ficou irada as fotos. Tem pra salvar. Ficaram fotos muito legais. Eu vou mostrar pra vocês as fotos também no final do vídeo, que eu vou botar umas fotos do dia. Como é que ficou antes e depois das fotos, pra vocês verem o resultado, porque é bem, bem legal mesmo. Pra vocês verem como é que fica aí. E dá pra salvar o dia sim. Show? Fica um pouquinho na Praia Grande aí pra vocês. Legal? Praia Grande ressaca. Tá bem, bem zoado hoje aí a água. Bem curva. Falta o GoPro hoje. Não rola não. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deixe seu comentário aí se faltou alguma coisa, algum conteúdo. Deixe um comentário. Deixe seu joinha. Segue a gente no canal, porque qualquer novidade que tiver, você já é avisado. Valeu. Um abraço. Tamo junto. Partiu Arraial. Fui!